Bem-vindos à Escola de Pipeiros! Hoje é dia de pipa terapia. Hoje nós vamos trazer mais um modelo de pipa diferente, mas que sobe com a biola, que desbica, que se movimenta, que faz tudo que uma pipa tradicional faz, que é a pipa T. Então hoje eu vou ensinar vocês as medidas, vou ensinar vocês a fazer a armação dessa pipa, vou ensinar vocês a encapar essa pipa, a preparar o cabresto, a preparar a rabiola e no próximo vídeo a gente vai mandar ela para o alto e fazer os testes dessa pipa. Beleza? Então antes de a gente começar, deixe seu like, se inscreva aqui no canal Escola de Pipeiros para você continuar aprendendo essas pipas zica na balada. Vamos para o tutorial, vamos para a bancada e chega de delongas! Então rapaziada, aqui é o seguinte, nós vamos precisar aqui de 4 varetas, certo? Nós vamos precisar de uma central de bambu bem durinha, tá? Nós vamos precisar de uma fibra 2.2 e uma fibra 2.0 e ainda uma fibra 1.4 ou 1.6. Então a central dessa pipa tem 62 centímetros, a fibra 2.2 ela tem 57 centímetros, a fibra 2.0 ela tem 54 centímetros, e a fibra menorzinha, ela tem 25 centímetros. Aqui na vareta central a gente vai fazer 3 marcações. Você vai fazer a primeira marcação com 12 centímetros, do bico até aqui 12, a segunda do bico até aqui 25, e a de baixo, e a de baixo 14 centímetros. Então como que a gente vai fazer aqui? Aqui é o seguinte, ó, a vareta mais grossa vai aqui em cima, a vareta mais baixa vai aqui embaixo, e a menorzinha vai aqui embaixo ainda. Então vou amarrar aqui e já volto com vocês para mostrar como fica. Então ó, a nossa armação ficaria dessa forma aqui, ó. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Daqui ó, a gente vem aqui, e a gente vai passar a linha aqui. Então você vem aqui na pontinha aqui de baixo, ó. Dá uma nozinha, você vai fazer uma armação normal. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E aqui rapaziada, ó, é o seguinte, aqui eu já passei uma linha, ela vem aqui da última valeta aqui até a primeira aqui em cima em linha reta pra gente formar o T, a mesma coisa aqui, ó, ó, vai colocar aqui, você vai deixar a linha reta, certo, ó, e vai enrolar aqui algumas vezes aqui, ó, estica ela mais sem mexer na armação, ó. Certo, ó, dos dois lados aqui, ó, aqui e aqui tem que subir reto, tá, pra gente poder fazer o T aqui. Então aí rapaziada, ó, armação aqui certinha, tá vendo, ó, vai subir aqui, ó, e fazer o T certinho aqui, certo? Agora a gente vai encapar essa pipa aqui. E eu não vou ficar fazendo muita nova viola não, vou pegar aqui, ó, vou pegar aqui dois retalhos, ó, um preto e um laranja. Vamos ver se cabe aqui no preto, ó, cabe certinho. E o laranja também cabe. Então aqui pra você centralizar a sua folha, você faz o que, ó, você pega aqui a folha, a parte de baixo do T, dobe ela no meio certinho, faz uma marquinha na ponta, ó, tá vendo, ó, pega o laranja e faz a mesma coisa. Junta aqui as pontas, faz uma marquinha aqui. Aí você vem aqui, ó, que é jogo rápido. Aí rapaziada, o que a gente faz aqui, ó, vamos tirar o excesso de folha, pra não atrapalhar a gente. Aí você, aí você escolhe se você vai querer fazer bainha fechada ou bainha aberta. A única dica aqui, diferente, aqui é o seguinte, na hora que você for dobrar aqui nessa lateral aqui, ó, na cabeça do T aqui, ó, você tem que fazer um cortezinho, de leve, pra você poder dobrar essa parte aqui pra cima. Eu passo nessa linha aqui, passo nessa linha aqui, passo nessa, nessa, nessa aqui, e aqui. E aqui eu passo a cola aqui na fila, e aqui eu passo a cola aqui, ó, só pra gente dober, tá? Então vamos pra bainha. Eu passo a cola aqui, ele passa a bainha aberta mesmo, antes de secar. Certo? E aqui, ó, a gente dober aqui, ó. Segui o lado pra gente do lado, ó, vou levar a bainha. Eu vou fazer o outro lado. Certo? 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 Me deixa também, ó, por aqui, por aqui, por aqui, e aqui, no outro ponto. Esse é o outro lado da bainha. Aí, rapaziada, a nossa pipa de T tá pronta, ó. Corpo, e a parte de cima. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem o cabreço dela. O cabreço dela é um cabreço tradicional. O que você vai fazer, ó, da valenta de baixo pra cima aqui, ó, você vai marcar aproximadamente três dedos aqui, ó. Você vai fazer um furinho. E o que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar uma linha, vai dobrar ela, passa aqui em cima, ó, Pega a outra ponta, e você vai passar aqui nos buracos. Certo? Aí você puxa aqui, ó, até dar um espaço pra você poder amarrar lá embaixo. Dá um nó aqui, Puxa aqui embaixo, ó. E põe aqui, ó. Certo? Aí você junta as duas pontas, e você vai fazer o cabreço aqui, ó. Dois dedos, dois dedos e meio aqui, ó. É o suficiente. Envergação, mesma coisa. Você vai pegar aqui, ó, dá uma volta em cima, de um lado, de um lado, outra volta do outro. Se ela voltar a linha, aí você dá uma voltinha na lateral. Aí ela ficou muito envergada, tá vendo, ó? O que que a gente faz aqui, ó? Dá uma esticada na linha. Aí ela vai ficar no ponto certo. Certo? Quanto de rabiola você vai colocar nessa pipa aqui? Coloque uns 7 metros de rabiola, carioquinha, cabelo de anjo, qualquer uma dessas vai muito bem nessa pipa. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. É pipa terapia. Fui!